e aí marcel aqui sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade aqui no nosso projeto do nosso state machine beleza a gente pode fazer aqui a animação de falso do nosso personagem então a gente vai começar fazendo aqui a gente vai vir aqui vai abrir o nosso personagem vai vir aqui em animation player aqui só as animações tem a gente vai adicionar mais um aqui que vai ser a fauna pode estar caindo aqui beleza um pouquinho colocar aqui no zero e vim aqui em sprites e animation aqui em frame a gente vai ver aqui qual que ele tá caindo aqui ó essa aqui é a fauna começa aqui na 22 vou voltar um aqui com 22 23 beleza então aqui 0.2 aqui vou colocar aquilo e dá um play então essa aqui é a fauna beleza utilizar aqui o salvar vamos fechar esse cara aqui e a gente vai abrir aqui o script dele vamos começar a fazer aqui a gente tem que vir aqui o charakter base e falar que ele vai ter agora mais um estado né no caso vai ser o sol beleza o salvar aqui é só isso aqui mesmo aqui em player a gente vai adicionar também o estado aqui ó state machine ponto qual e vamos chamar o estado né eu vou chamar o delta aqui e vou criar esse estado aqui o delta que eu vou retornar nada beleza a primeira coisa que eu não falo é a gente chamar aqui a nossa animação a gente vai até abrir aqui o jump e verificar a primeira coisa chamar aqui animação o sede beleza ele vai ter gravidade aqui vai ter gravidade aqui gravidade e vou passar aqui o delta beleza a outra coisa é quando ele vai sair do fauna então ele vai sair do sol quando o nosso player encostar no chão a gente vai voltar para o idol então a gente vai chamar aqui no caso vai ter um enter state o nosso state machine ponto ai do beleza e aqui ó no no jump né quando ele começar a cair aqui vai ser um fall vamos salvar vamos ver aqui ó nossa cena vamos dar um play então aqui agora ele está caindo então eu ando para um lado para o outro se eu pular quando ele está caindo ele faz o fall quando ele encostra no chão ele vem para o idol isso acontece quando eu pulo para frente deixa eu vou mudar aqui um pouquinho a força do pulo dele né ó o jump force vou colocar 80 beleza acho que só isso aqui por enquanto vou dar um play beleza então aqui ele anda e uma coisa interessante aqui ó olha a vantagem de usar o state machine eu vou pular vou botar para frente e para trás ó ele não vai nem para frente nem para trás e se eu pular para frente vou andar e vou pular e se eu tentar voltar ele não pula ou melhor ele não volta então se eu quiser controlar aqui ó no pulo vou pular para frente para trás ou se eu quiser fazer esse controle no pulo que eu tenho que fazer aqui no script do player aqui no fall e já que ele vai andar né o movimento é o nosso bom então eu vou colocar aqui no fundo esse movimento slide aqui é o que a gente criou ele pede um delta aqui então seu tempo aqui tá no sol vou colocar aqui no no jump primeiro beleza então só deu um play então se eu pular agora eu consigo controlar mas quando ele começa a cair eu não controlo mais a frente se eu botar para trás então aqui ó para frente quando ele começa a cair se eu botar para trás isso não acontece então essa é a vontade de você usar o state machine porque você realmente controla o que o personagem vai fazer inclusive aqui ó no jump eu consigo ir para frente e para trás mas ele não vira ele vai para frente e para trás imagina eu joguei no speed fight né a gente pula para trás ele continua olhando para frente como eu não quero isso aqui no nosso pulo então eu vou adicionar aqui também o set o set flip beleza no jump então agora eu consigo pular andar para frente e para trás e ele vai virar aqui ó eu só não consigo controlar aqui no nosso fall e para controlar aqui no fall eu vou fazer a mesma coisa eu vou controlar ele né então agora eu posso cortar aqui ó então agora ele tá aqui ó se comportando da maneira correta beleza aqui o eu vou aumentar um pouquinho aqui vou colocar 150 aqui de gravidade ele cai um pouquinho mais rápido um pouquinho melhor assim e aqui pra finalizar aqui o que eu vou fazer aqui eu vou fazer aqui o nosso botão pulo extra aqui fechar aqui a vontade de fazer constante machine é que você vai ver dois tipos de pulo com apenas um pulo como assim um abrir aqui o nosso player vou vir aqui no nosso animation player vou adicionar aqui um novo uma nova animação vou dar o nome de jump the line 2 beleza vou voltar pra cá vou vir aqui no meu site e vou vir aqui ó até quando ele rola no alto e dá um pulo aqui já começa a rolar esse aqui tá legal começa daqui 18 18 18 19 20 e 21 beleza então aqui é 0.4 show de bola então esse aqui eu vou colocar aqui no loop deixa eu ver como é que vai ficar no loop aqui posso deixar no loop sim vou deixar no loop também eu vou vir aqui no script primeira coisa eu vim aqui em character base eu vou colocar aqui ó 2 beleza esse aqui é o jump 1 a gente pode até mudar aqui se quiser mas eu vou deixar assim vou deixar o jump 2 vou salvar vou vir aqui no nosso player vou dar um state machine ponto de um ponto de o 2 onde vai chamar o nosso state jantt hoje eu vou chamar aqui um delta beleza eu vou pegar aqui só vou deixar ele recolhido e vou chamar aqui o state jantt hoje onde ele vai pedir que o sol de um delta beleza a primeira coisa que essa é a animação na seta dimension de autores beleza ele vai ter gravidade aqui vai ter gravidade então vamos aplicar a gravidade aqui ele vai poder controlar por enquanto vou deixar ele não controlando aqui o pulo beleza por enquanto eu vou fazer isso é mas o que tá quando ele tiver caindo né vai ser igualzinho esse cara aqui ó quando o mochão dele for menor do que zero né ou seja quando ele tiver caindo eu vou trocar aqui para o sol beleza então se o mochão dele ou seja quando eu der um pulo também eu também vou chamar que o diante fosse eu vou usar essa mesma coisa aqui é como se desse dois pulos ou um pulo só pra frente tanto faz aqui eu vou fazer primeiro eu não pulo pra frente então ele vai usar esse cara aqui e depois eu vou usar ele como dois pulos beleza então aqui ó no no ao que que eu vou fazer presta atenção no idol quando eu pular ele vai fazer um pulo normal e vai cair nesse estado aqui de jump onde vai fazer que animação de jump normal mas se eu tiver andando aqui ó então se eu apertar o pulo e tiver andando no primeiro eu chamar o diante eu vou chamar o nosso diante hoje beleza então aqui já vai mudar um pouquinho aqui ó só com esse aqui ó só com isso aqui eu já mudei só com esse estado aqui eu já mudei a forma de poder como assim eu dou um play então se eu tiver parado e eu pular ele tá pulando normal tá vendo mas se eu colocar pra frente deixa eu colocar pra frente apertar o pulo opa deixa eu ver aqui o animação de jump né se eu botei jump 2 é a jump underline 2 aqui ó jump underline 2 vou salvar agora sim vou dar um play então tá aqui então se eu pular normal beleza ele pula e cai e se eu andar aqui e pular ó ele já meio que ele já pula rodando então eu tenho dois pulos agora eu pulo parado e o pulo na frente olha que legal essa é a vantagem do nosso state machine a gente pode fazer o que a gente quiser então quando ele tá parado ele pula é o pulo normal colocou paciente apertou o pulo já é o pulo rodando aqui beleza ele pode fazer também isso é de outra forma né por exemplo dois pulos né aqui só dá um pulo quando a gente dá dois pulos pode fazer também dele dá uma rodadinha aqui beleza eu vou deixar vocês fazendo sair como exercício ficou bem fácil aqui bem tranquilo beleza então aqui no primeiro pulo vou dar uma dica né quando ele pular quando ele tiver no pulo né a gente vai fazer uma verificação se ele pode pular de novo se puder pular a gente vai chamar aqui o nosso jump 2 beleza e outra coisa que eu fiz aqui eu vou dar um play quando a gente pula para frente a gente não consegue controlar né você consegue ficar indo voltando se a gente quiser controlar isso então aqui ó no jump 2 ele vai falar que ele vai fazer um vídeo light beleza eu vou passar o delco só que aqui ele não vai fazer o flip né então aqui ó ele controla ele mas ele não faz o flip e para fazer o flip só colocar aqui ó 7 fui então gente dá um play então agora ele fica bem mais interessante ali ó o nosso jogo tá beleza o nosso estilo de jogo aqui ele fica mais interessante podemos controlar e fazer o flip no alto então a gente adicionou só um estado aqui ó e já mudou muita mecânica do nosso jogo porque o nosso jogo agora ele tem dois tipos de pulo ele pula pra frente com uma animação pula para trás com outra animação beleza e agora eu vou deixar como exercício pra vocês vocês fazendo aí o pulo duplo beleza e na próxima aula eu faço aqui o pulo duplo com vocês mas eu gostaria que vocês tentassem aí até deixar sem comentário se não conseguisse eu vou tentando ajudar vocês ou então realmente deixa aí pra próxima aula beleza pra vocês verem como eu vou fazer mas ideal seria vocês tentarem fazer pra vocês aprenderem como é que funciona aqui o state machine então você reparar o que que é na nossa base a gente praticamente não mudou nada a gente quiser adicionar agora aqui sei lá ele vai atirar ou vai atacar a gente só precisa colocar aqui o state machine e depois fazer que o estado então assim o que a gente faz agora não dá conflito com nada aqui então a gente pode adicionar aqui sei lá mil coisas pro player que não vai dar conflito nenhum a gente não se ficar fazendo verificação a se ele tá andando se apertar o pulo não a gente quer fazer o pulo normal quando ele tá em aidon simplesmente aqui a gente quer colocar um pulo especial que ele roda então ele vai ter que tá andando então é aqui dentro então nada mais dá conflito com nada beleza eu espero que vocês estejam gostando aí sobre state machine hoje em dia eu só desenvolvo com o state machine tanto aqui na Godot quanto na unit isso é uma mão na roda eu espero que fique claro aí e vocês consigam também passar a partir de hoje né começar a desenvolver com o state machine e lembrando qualquer dúvida é só deixar nos comentários que vou tentar ajudar você beleza então se vocês realmente estão gostando aí não só desse tutorial mas dos outros também me ajude aí com divulgação compartilhe nas suas redes sociais deixa teu like aí deixa um comentário para ter relevância para que esse vídeo possa ser indicado né para outras pessoas não custa nada aí você compartilhar e deixar um comentário muito pelo contrário vai estar me ajudando demais beleza e dessa forma né quanto mais gente se inscrever no canal aqui e ajudar eu vou trazendo mais conteúdo com mais qualidade e tirando ainda mais dúvidas de vocês beleza então é isso fiquem todos com deus um grande abraço e até o próximo vídeo fui 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 fui